Quer ganhar 10 reais agora mesmo? Baixe o aplicativo PicPay pelo link que está aqui na descrição, aqui embaixo E ganhe 10 reais agora mesmo usando seu cartão de crédito dentro do aplicativo PicPay, baixe o aplicativo PicPay E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo galera Hoje galera, eu vou ensinar minha mãe a dar grau na minha bike Aruvite galera A bike do meu pai não dá galera, porque ela é muito grande galera Vocês já viram o vídeo lá? Eu ensinar meu pai a dar grau na bike dele? Agora chegou a vez da minha mãe galera Oi galera, tudo bem com vocês? Será que você vai conseguir mamãe? Será? Bora ver Eu nunca dei grau, será que eu vou conseguir? Bora ver E aí galera, para vocês que estão assistindo esse vídeo galera, dê muito like nesse vídeo aí galera Se inscreva no canal, ativa o sino, bora lá Ela nunca deu grau na minha bike galera, nunca Ela nem sabe dar grau né? Não sei Ela quase não anda, ela anda de bicicleta, só que tipo assim, ela quase não anda nelas Olha, ela é baixinha né? Aí pode ser que ela consiga na tua É, monta aí logo mamãe E depois nós vamos tentar na minha Né? Pessoal, já comenta aqui embaixo, será que ela vai conseguir dar grau? É mesmo galera Comenta aí galera, comenta muito aí Bora, dá uma volta aí Bora, dá uma volta aí É meio baixa ela, meio não É baixa Dá uma buzina logo aí Buzina aí É aqui Vai Aí Foi mesmo Melhor na subida, na descida não Na subida? É, na subida Ó, a senhora vem assim ó Primeiro passo, a senhora segura no freio Presta atenção, presta atenção Não pode esquecer do freio É Aí a senhora bota logo a mão assim Bota logo um dedo assim ó Assim Aí ficando assim Aí pedala ó Aí levanta assim ó Aí puxa, entendeu? Aí segura no freio que ela volta pra frente Puxa pra trás É Tu só vai andar de pé que normal O que tu vai fazer sabe o que? É puxar pra cima O guidom Entendeu? Pra cima e pra trás ao mesmo tempo É, aí segura no freio assim ó Bicho Marinho Não, tu só é É fácil Mas tu só pega no freio mesmo Tu só pega no freio que a perna não virar de uma vez Entendeu? Só levanta mesmo Não, só levanta e aperta o freio É É, vai levanta Quando tiver não mata, aperta o freio Pronto Aí Não vai pra trás, entendeu? Não é não, Tassi? Entra lá, Tassi O negócio é sério É, o negócio é sério Mas é bom, né Tassi? É bom de mandar grau Deixa muito lá aqui aí galera Comenta muito aí Para isso, espera aí Então bora recapitular aqui Pra cá, Tassi Pra cá Ensina de novo pra lá, pro outro lado Ensina pra ela lá Aqui Tipo assim, presta atenção Vê se ela entendeu o que ela vai fazer Bota um dedo Levanta um dedo Mais outro O que o senhor acha melhor? Só com um dedo ou dois? Com dois Então assim ó A senhora vai andando Aí levanta assim ó Juma Vai na subida Na subida É na subida ou na descida? É melhor um pouco na subida Pra quem tá iniciando Pra quem tá iniciando Mas aí como é que eu vou levantar assim? Não, tu só vai levantar ela Tu não vai sair logo andando não Se sair assim é bom, né Tassi? É bom Só vai levantar assim Depois de muito bate-boca Pedal Vai andando Vai andando Vai andando Agora levanta aí ela Segura no freio, segura no freio Aí levanta Puxa Não dá não Aí tu leva e tu bota o pé no chão Entendeu? Não dá não Vai pro lado de lá Tu vai pedalando Deixa eu ver aqui ó Passa pra ela Pega aqui Tassi Segura aqui Passa pra ela Triga aí ó Triga aí Isso, para aí Tu bota aqui em força Isso daqui ó Força vai E para assim ó Viu? É só isso Não, é assim que é o grau Vai Para aí Vai meu Pedal Isso Aí pedala e levanta Pedala e levanta Não vai cair não Estou segurando Pedala e levanta Vai pedala Olha assim ó Não, confia 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 Levanta e vai pedalando Viu? Vai Pedalando assim ó Aí é assim ó Tá vendo? Tá vendo? Ô mamãe soube essa aí Ficou massa Tassi Ficou Ficou Pedalando assim com força Aí está só assim De levezinho ó Vem aqui ó Pronto Entendeu? Caso for virando pega no freio Olha ó Pegou no freio não vai mais Entendeu? Bora Agora tenta sozinha Pera aí mais uma vez Mais uma vez Vem pedalando Pedalando, pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Pedalando, pedalando Agora vai Olha aqui ó Olha gente Viu? Desse jeito Vamo lá Vem ali Ai meu Deus do céu Levanta aqui Jesus amarrar Jesus amarrar Ui meu Deus do céu É sério Ui Ai que ralou 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 Puxa Assim pedala e puxa Pedala e puxa Pedala e puxa Puxa Guidão Puxa Guidão Vai puxa Puxa Guidão Puxa Guidão Não é assim ó Com força É mas ela está só assim ó É Ela não puxa né Ela está só segurando Guidão Ela está só assim ó Assim e pronto Vai dar certo Vai lá Vai empurrando Não empurra demais não Vai Balgrão Levanta Levanta vai Não dá não Não dá não Não dá Agora eu não consegui na minha base Bora ver na minha se ela vai conseguir Já manda aí ó Aquele grauzão aí Daquele jeito Puxa Vai Não dá não Levanta aí sozinho aí Você está andando vai Bota o pé Não bota o pé na pedal O pé é melhor para suspender Vai levanta Levanta assim ó Todinha Bota a força Todinha vai Todinha para cima ó Não tem que pedalar até mesmo tempo Pedala e levanta vai Então essa aqui é muito pesada É mais difícil do que eu fiz Do que eu pensava Eu acho melhor na do passo Não é na do passo É uma pequenininha Mas tu que sabe né Vai ali Dá umas pedaladinha E levanta Vai lá Olha aí Pedala e levanta vai Pedala e despeda Não tem assim 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 Está desamarrando aí a borracha Dá um nóis Dá um nóis E depois a gente conserta Nem na subida Nem na descida Ih galera Não deu certo galera Olha aí Minha mãe tentou tanto que até suou Estou toda suada aqui Não deu certo Não deu certo Mas na próxima Talvez dá É A mamãe desistiu Não é mesmo da hora Vocês vão tentar ainda Se consegue dar grau Vamos sim né Tassi É Vai ensinar ela ainda Tassi Vou sim Então Talvez na próxima vez Tu consegue né Luana É talvez Talvez E tal galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Tamo junto É nóis Fui